Festa em vão, vamos ensinar tudo direito, assim ó De novo, de novo, de novo, de novo direito Bairro Vamos lá, vai, vai, vai Take your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô usando pra primeiro de medir Tipo assim E aí? Eu te pongo louca, eu te desço Tá ficando crazy, faz assim Vira que a pena este direito Tipo assim Vira que a pena este direito Tipo assim 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 Obrigado.